Fala Jogos Seguidores, no skype liceiro aqui, entramos para vocês mais um vídeo, se inscreve no canal para mais um vídeo E hoje mano, 3x estamos aqui porque perdemos nossa base galera, olha isso galera, olha isso galera Nossa base tá sendo destruída Logo por quem? Pelo Nápoles galera, olha isso aqui galera, olha o canhãozinho humilde deles galera Olha isso aqui galera, triste galera, olha mano, olha isso cara, olha o buraco que eles fizeram na minha base cara Isso é triste, é triste sabe, eu não sei nem como rir disso aqui Olha isso aqui mano, olha só mano, o cara varou dos dois lados agora igual a gente fez com a dele Caraca mano, isso aqui vai dar trabalho para consertar depois ainda, na moral Talvez não né, esse cara fez dois canhãozinhos simples, invadiu quando a gente ficou, é ficar um pouquinho Mas a gente retribuiu depois de um tempinho cara, deu um vídeo bem legal velho Olha aquele canhãozinho ali ó, tá aqui duas bolas de fogo naquela porcaria e a bola de fogo do sol da minha mão Deixa eu ver ó, vou fazer de novo Dá um barrecer aqui Ó, ó Agora foi Ih, agora foi ó Saca mais dois ali Mano, eu acho que meu telefone tá lagando um pouquinho só por causa das três horas de... de... três horas de vídeo Taca mais um, taca mais um Aí ó, explodiu o canhão Olha ele vindo Ó o bicho vindo moleque, ó o bicho vindo moleque Caiu, tá aqui embaixo aqui ó Aceita? Hum, quase que eu derrubei lá embaixo o Clay Mas rapaziada, nesse vídeo ainda a gente vai tá mostrando pra vocês aí altas invasões que a gente teve Altos lucros relativos que... cara, essa base aqui fica no chinelo em questão de lucros que a gente teve cara Foi muito lucro, a gente teve lucros aí de milhões em spawns tá pessoal E cara, deu muito lucro na invasão que a gente deu nesses caras Esses caras aí são da... 212 né, 212 team A gente colocou eles como inimigos porque todos os dias eles estão aqui ó, fazendo a nossa base de bomba esponja, mano Mas relaxa, eu vou fazer um canhão pica Vou fazer até um tutorial, mano, pra botar lá no... no short, cês vão ver Meu canhão pica, velho Cês vão ver o canhão pica pela primeira vez no Factions, galera Na moral Ódio, o Clay tá gostando aqui Calma aí Calma aí Ué Ele vai fazer o canhão dele embaixo aqui, velho Vê, velho, vô, vô Nossa da puta de caralho, tô aqui Puta Tem que ter picareta aí, velho? Ahn Correge meu erro aqui, mano Eu tenho, cê tá onde? Tô aqui no canhão Corregei não Cadê picareta aqui? Não pode usar barra back se o local não estiver em ataque, parece Calma 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 Tá certo Tá certo Meu Deus Vai dar certo isso Ah E se não der E se der E se não der E se não der vai ficar todo mundo na meta junto Headstone, 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 headstone Pronto, pode ativar? Calma Pronto, pode ativar Pronto, pode ver Corre a granada Foi, 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 foi Tá caindo Tá caindo Vai limpar, vai limpar, vai limpar Limpou Ih, pudeu Pudeu Caraca, mano Tá caindo, tá caindo Tá caindo Pronto, agora sim Tá caindo Tá caindo Tá caindo Tá caindo Manda outra Manda outra Manda outra, manda outra Tu coloca as pontas TNT na frente E EG2 de TNT Deu, 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 deu Deu Acertou a TPA Tá chegando Olha os blazes ali, mano Olha os blazes lá já Vou ativar, vou ativar, vou ativar Olha os blazes Cara, o que dera é que é uma hora de gravar TNT TNT Vai, vai, vai Vai, vem Não, não podeu não Continua Ô, velho Tá caindo, velho Meu não, mano Tá de boa Eu tô com 1.037 de FPS aqui Quer um pouco? Chegou, chegou Para, 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 para Chegou, chegou, chegou Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Aceita, aceita, aceita a TPA Aceita a TPA Peguei o pack Peguei o pack Peguei o pack Peguei o pack Aceita a TPA Aceita a TPA, Sol Aceita a TPA, Sol Manda a TPA, Sky Olha tudo pra mim Caralho Olha pra cima Sky Olha pra cima Olha pra cima Não posso mandar TPA, mano O Sol tem que mandar Ô Lira, aceita o meu TPA Manda pra mim Sky Manda pra Não dá pra aceitar Manda pra mim Sky Manda pra mim Sky Uns 30 segundos Ah, que droga Olha pra cima, mano Olha pra cima Vai desse canhão aqui debaixo, mano Olha pra cima Olha pra cima Olha pra cima, mano Quanto spawner Tira a print, tira a print dessa power Mostrando lá esse caralho Tira a print antes Tira a print antes Tira a print antes Tira a print antes Fica lá em cima Aceita Black Aceita Black Aceita Black Pô, vocês estão aproveitando o negocinho Ah não, mentira Ué, eu aceitei O que? Nossa, não acredito Aceita, aceita, aceita No Tira a print, vem tira a print Tira a print Tira a print Calma aí, velho Tem que botar um clipe aqui, mano Esse caiu mais na bagulho, mano Não sabe nem ficar quieto pra tirar uma print Pô, moleque tá mandando um joguinho Claro Eu não consigo subir aí Vem mais pra cá Vem mais pra trás Vem mais pra frente Olha isso, cara O negócio é pra cima Olha pra baixo Entendeu? Tá louca Vai com outra Oxi, começa a atacar Não, não taca a creeper não, cara Ataca a bola de fogo Ahhhhhhhhhhh Toma Toma Oxi, eu já peguei 3 Já peguei quase 2 packs Toma E toma outro Onde spawns? Mais um Hum? Ah Chegou no final Finalzinho não, mano Finalzinho não A gente vai parar essa merda toda aqui agora Coloca o vencer, coloca o vencer já Tá melhor que puteira Vai deixar nenhum Tempestade é você Acabou, acabou Tem mais ainda Tem mais ainda, gente Tem mais ainda Tem gerador que enrola Calma 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 Tem geradores ainda Tem gerador aqui em volta Calma aí, calma aí Bora lá, Clay A gente vai ter que tirar os canhão tudo de novo TPA em mim TPA no seu play Tô aceitando vocês comendo Cuidado é que não cai nesse buraco A parte é muito grande, mano Por causa das geradoras encamadas E agora? Vai ter que lá pra baixo Caçar um lugarzinho onde Está livre, né? Acho que já aqui já deve estar É Eu não consigo comprar as caixas, mano Porque barra caixas Tô tentando comprar a caixa e não consigo Oi, Sky Oi Aqui onde eu tô, tá vendo? Ô, Clay Você consegue ver eles lá embaixo? Aí, vem aí, ó É o último É, tô vendo Consegue ver eles lá embaixo? É, parece que tá colado, viado Consegue ver eles lá embaixo? Eu consigo Olha os verblacks Do lado aí, ó Tá puxando de madeira ou... Não, tá de boa Eu consigo chegar lá Gravando agora, vai Vou deixar o louco nessa base Vai sofrer nada Nada Eu acabei de adicionar dele Agora vai Agora vai Tô ganhando, hein? Eu acabei de adicionar o outro canhão aqui de cima, velho Aqui, ó Boa Tá Pra ver se não é tão adiante, eu podia jogar Cadê? Você vai ficar multado mesmo? É a invasão que a gente tá fazendo Eu tô jogando um jogo que preste Esse aqui é um jogo que preste Duvida Só tudo Zero play Zero play Esse Zblack é aleatório Mexe com um aleatório Opa Foi Último tiro Foi alguma coisa Não, já tô aqui já O que é isso aí? É um bagulho Isso é de baú aqui Mentira, é um cofre Nossa Nossa E careta machado Fazem chardas Certes Tá com o creeper? Eu tô com o creeper Calma aí Eu vou fazer alguma coisa melhor Lá lá, mano Chega lá na base E troca as coisas Vou colocar o super creeper aqui, ó Você não vai ver o creeper não? Tô aqui já Pode sentir o creeper Não pode dar não, seu louco Calma, calma Calma O que? Pera aí Eu peguei duas Peguei duas espadas aqui Muito roubada Calma aí Meu Deus Não acredito Ó, o John vai limpar Só muito Pera aí Vai, só Vou só estourar mais um aqui Não, Beto Pera aí Estourei Vou estourar Meu Nossa Quanto problema Mano Quanta caixa, velho Pega tudo Sou Sou Você não tem noção O tanto de coisa Que tem aí dentro Caraca, mano Um pack de reparador instantâneo Ah, velho Aceita aí, Lira Eu tô te chamando de Nossa Um pack de creeper Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita Aceita, aceita Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Tem que esperar o chão limpar Vamos esperar o chão limpar Aqui, mano Vou explodir esse lado Não, pera Vou explodir Eu vou explodir o chão limpar, galera Pode explodir o chão limpar Pode explodir o chão limpar O chão limpar agora pouco Vai Vou explodir só esse aqui Peguei a calça Parece que não tinha muita coisa não Peguei Sou satisfebrado Calma aí Segura Eu tava querendo Explodir Tipo, nesse canto aqui Calma aí Descensa Descensa aí Vai explodir De pouco em pouco Pegou alguma coisa boa Peguei só Beijo Mentira 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 Ó o chão limpar Caraca, mano Mais Quatro Packs de Blaze Caraca, mano Oi 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 Ah, você tinha só Vou poder humilhar Treze Pera aqui Aqui Bora pro próximo Fazer mais um buraco Aqui na base Na base dos caras Mas é isso aí galera O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Como vocês podem ver aí A gente lucrou muito Mas muitos spawners E é claro A gente conseguiu falir A facção deles Por um momento Tá bom pessoal Só que como eles tinham dinheiro Eles recuperaram lá O seu money E agora lançou O spawner de golem Então no próximo vídeo A gente vai estar mostrando A gente reformando A nossa base Melhorando os claims E é claro Melhorando também A qualidade de proteção Da base E não só como proteção Da base Como também Melhorando a qualidade Dos nossos spawners Vamos formar Golem A partir de hoje Então Espero vocês No próximo vídeo Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Falou Vão com Deus É nóis Fui Vão com Deus 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 Vão com Deus